Bom dia, bom dia galera, tudo bem de novo, hoje aprendi mais algumas coisas sobre o trânsito em rodovia para automóveis, sempre buscando informações para a gente poder rodar nos locais na autoestrada, ou aqui existe lei muito rigorosa sobre trânsito de veículo em autoestrada, um exemplo por se você deixar acabar a gasolina na autoestrada, você além de pagar muito, você perde a carteira, que nem seria no Brasil nas rodovias, se você tiver andando na rodovia aí, ou a coisa acabar a gasolina, você perde a carteira e multa. Outra coisa que é interessante, tipo por exemplo, se o carro quebrar, você não pode ficar dentro do carro, você não pode ficar próximo do carro, você tem que imediatamente passar para o outro lado do guarda-reio, se não tiver você tem que procurar o guarda-reio ali o mais próximo possível, e se afastar imediatamente do veículo e chamar o socorro, que todo o carro que ele é assegurado, o seguro imediatamente vem buscar o carro, virão em dois carros, um carro para rebocar o automóvel e um carro para levar você, no caso, para os ocupantes do veículo, dependendo da situação. Você tem que se proteger o mais rápido possível, caso você estiver em uma rodovia. As estatísticas comprovadas através de estudos mostram que você tem 20 segundos nessa faixa aí, para você poder procurar um abrigo na autoestrada, caso você quebre o carro ou alguma coisa. A possibilidade de acidente é muito alta, porque os veículos andam em alta velocidade, acima de 90, 100, 110, 120, seria um a estatística. Então você tem que imediatamente sair do carro, procurar um abrigo atrás do guarda-reio, você tem que se afastar o mais rápido possível do veículo e o mais rápido se proteger da autoestrada. Isso aí evita, é lei, é obrigatório, você não pode ficar no carro, mexendo, fuçando, ou tentando arrumar, consertar, ou qualquer coisa nesse sentido. Furar um pneu, alguma coisa, você tem que chamar o resgate, o seguro do carro, que eles vão vir o mais rápido possível. E você tem que se afastar do carro, se afastar da rodovia, o mais rápido possível. Você tem que, no máximo, é 20 segundos que você pode sair, procurar um abrigo, se dispersar rapidamente ali de próximo do veículo da autopista. Procurar o guarda-reio, procurar um local seguro e tentar achar e chamar o seguro do carro. Você não pode ficar ali tentando capô aberto, com a bundona pra cima no capô, tentando consertar, tentando fuçar. Você sinaliza ali com o triângulo e se afasta do veículo imediatamente. E chame o seguro do carro, que é que é obrigatório você ter pra você poder ser socorrido. Então, são algumas coisas que a gente vai pegando no decorrer desses trajetos que a gente tá falando, vai buscando informações e procurando saber esse tipo de coisa. Você não pode consertar carro, estrada, rodovia, parar pra arrumar isso, arrumar aquilo, entendeu? Não pode. Tudo aqui vai ter que ser chamado o seguro do carro, por isso que você paga um seguro. É diferente de algumas coisas que no Brasil. É como se você tivesse uma seguradora no Brasil particular, né? E aqui é obrigatório. No Brasil você faz seguro do carro se você quiser, né? E aqui não, aqui você é obrigatório a fazer o seguro do carro. você não pode rodar com o carro sem seguro. Então, toda eventualidade que acontecer o seguro vai vir e vai fazer o resgate do teu carro. Então, fica mais uma dica. A gente vai aprendendo sempre. Mas fala, Jair, mas o que eu tenho a ver com isso? Gente, eu tô cansado de falar. Todo conhecimento é importante, é importante. a vida da gente é baseada em você conhecer. E o que vocês disse? Aquilo ali, uma vanzinha com quinta roda. Muito legal. Eles puxam tipo um trailerzinho com quinta roda. Passou ali atrás, do lado esquerdo. Deixa eu desligar só. Deixa eu ver o que tá aquecido. Aqui, vi muito pouco acidente em rodovia, mas acontece também, principalmente engavetamento na época de frio que congela o asfalto, fica muito liso. O pessoal, às vezes, anda muito rápido na rodovia. rápido no sentido de normal, velocidade de rodovia. Aí, no Brasil, a maioria é 80, o máximo. Aqui, 80 é o mínimo. Então, o pessoal anda 110, 120. No Brasil, tá lá, 80, mas ninguém anda a 80 em rodovia. Pouco, 150 até. Então, existem esses critérios, essas coisinhas que a gente vai vendo aí, que vai aprendendo. É a lei, são normas. Existem muitas normas que acontecem. Esse vídeo, quando ele tá em 60 quadros, ele fica meio escuro, gente, quando passa em alguma sombra, mas é normal, viu? É porque ele tá em 60 quadros. quando ele pega uma sombra, ele fica meio almanho. A maioria é assim, com Julieta. Esse aí tá só com a parte da frente, mas a maioria é em Julieta. Esse barulho que faz os pneus, ele faz um barulho mais faz que é pneu de neve. valeu, galera. Um bom dia pra vocês. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Fico muito feliz que o canal tá crescendo. Logo, a gente vai ter novidades aí com vídeos bacanas. Eu vou fazer uma visita aqui na concessionária da Scania pra conhecer, vou mostrar pra vocês o que é Scania lá, os modelos, as coisas que tem aqui. Logo, logo fazer uma visita lá pra mostrar um pouco pra vocês dos caminhões. Um abraço, galera. Bom dia, boa sexta-feira, bom final de semana e tudo de bom. Já apareceu solzinho aqui, Aí, ó. Começou a dar uma caralhada aqui dentro. Falar bem errado que daí aparece bastante pra me corrigir. Vocês notaram que não tem fiação de luz, né? Esses fios aí só pros ônibus, pros trollers? A fiação aqui de luz é toda pro baixo da terra, toda soterrânea. A respeito da água lá, teve um amigo aí que perguntou se a água não congela nos canos. Ela não congela porque é tudo muito fundo, muito subterrâneo, sabe? É bem, não fica na flor da perna, não. mas a profundidade é muito alta dos canos, é funda dos canos. Ele não passa por nenhuma parte externa das casas, ela, a encarnação em si é super protegida pra evitar que a água congela. Congela lá nos chalés, nos campings, né? Tem muita gente que mora em campings, daí até eles nem abrem a água nessa época aí por causa que congela e estoura todos os canos, onde fica mais exposta ao tempo. agora aqui nessas, no prédio, essas construções novas, já são feitas tudo com bem, bem protegido o encanamento pra evitar de dar, estourar os canos. Ai, tchim! Ah, uf, espirrei. Obrigado. Valeu, galera, bom dia, bom final de semana. Tchau.